Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, fecha o primeiro semestre da safra 2014-2015 com um novo recorde. A repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. De julho a dezembro de 2014, o valor aplicado pelos agricultores familiares chegou a 15 bilhões e 200 milhões de reais. Valor cerca de 20% maior do que o aplicado no mesmo período da safra anterior. Sobre esse assunto está ao meu lado, eu converso com ele, é o João Luiz Guadagnin, diretor de financiamentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, o que possibilitou esse aumento e quantos agricultores familiares foram beneficiados? Os agricultores familiares beneficiados pelo crédito PRONAF nesses primeiros seis meses da safra 2014-2015 passam de 1 milhão e 150 mil. A tomada de crédito da agricultura familiar depende muito do sucesso das safras anteriores, da experiência que o agricultor tem na venda do seu produto, então, da entrada de recursos a partir do trabalho que ele faz. Nos últimos anos, a produção de alimentos no Brasil tem sido recompensada com preços bastante vantajosos. O agricultor é bem remunerado. Com isso, aumenta o interesse dele pelo crédito, pela melhoria das instalações, pelo investimento na propriedade e na produção. Esse crédito é dividido entre investimento e custeio. O que o agricultor pode fazer com esses recursos? As operações de investimento, que inclusive tomaram a maior parte dos 15 bilhões, cerca de 8 bilhões, se destinam especialmente à melhoria da infraestrutura produtiva. Investimentos na compra de animais, na calagem, na adubação, na implantação de palmares, na melhoria da infraestrutura, da propriedade como um todo, na aquisição de máquinas, são feitos com as linhas de crédito de investimento. Isso auxilia o agricultor a alavancar a produção, a produtividade, eventualmente a diversificar também, a buscar outras fontes de renda dentro da propriedade familiar. E os créditos de custeio são créditos que favorecem a safra, o financiamento da semente, do adubo, da colheita, do plantio. Então, são créditos de curta duração. Em geral, os agricultores familiares utilizam as duas linhas de crédito, custeio e investimento também. Tá certo, muito obrigada pelas informações. E o Plano Safra 2014-2015 termina em junho deste ano, com a expectativa de disponibilizar cerca de 27 bilhões de reais. Aline.